Todo mundo que joga Minecraft já ouviu falar sobre farms, e se você ainda não ouviu, esse vídeo vai te apresentar esse conceito. Mas basicamente as farms te ajudam a obter itens melhores, mais rápido, de uma forma mais automatizada, digamos assim. Então no vídeo de hoje nós vamos começar uma nova série aqui no canal pra te ensinar farms simples pra você poder fazer aí no seu mundo do Minecraft Bedrock. Não só simples, mas também essenciais. Vamos que vamos que esse é só o começo dessa série de vídeo. E pra você que tá começando o seu mundo, pode não saber, mas existe uma forma muito rápida de você poder esquentar os seus itens, tá? Isso aqui é uma fornalha de início de jogo, e pra fazer ela você vai precisar aqui de duas fornalhas, seis funis e seis baús. Ela é muito simples pra ser feita e realmente é de começo de jogo. Você vai colocar os dois baús aqui no chão, aqui atrás você vai colocar os funis. Lembra de tá agachado e o funil tem que tá mirado aqui no baú, ok? Se você quiser fazer um teste é só jogar um item aqui em cima, que ele tem que entrar lá, ó. Maravilha! Aqui em cima você vai colocar a fornalha, e aí você pode usar ou a fornalha, e aí você pode usar ou a fornalha, ou a fornalha potente, ou o defumador. Todos eles vão funcionar. A única diferença é os itens que você vai poder esquentar em cada um. Agora você vai colocar aqui, ó, funil mirado nessas fornalhas aqui. Aqui em cima você vai colocar baú pra justamente colocar o combustível. Mais funil que você vai colocar aqui em cima, mirado embaixo, mirado aqui na fornalha. E agora em cima você pode colocar aqui, ó, mais dois baús em cima desses funis. E agora é simples, quando você for minerar, vou pegar exemplo aqui do ferro. E agora é muito simples, ó, vamos supor que a gente for minerar, estamos aqui com o nosso ferro, vou colocar ali atrás o carvão. Aqui atrás é sempre o combustível, e aqui em cima vou colocar o minério de ferro, e já vai aquecer aqui pra gente automaticamente. A gente pode fazer outras coisas, e daqui a pouco quando a gente voltar, vamos ter aqui barras de ferro pra gente. Aqui, ó, acabou de cair. E o segundo item dessa lista é essa fornalha um pouco mais evoluída do que aquela que eu ensinei, e também uma farm de XP inclusa, muito simples de fazer. Basicamente ela funciona através de jogar a alga aqui, a gente vai usar um sistema zero tick pra ficar gerando um tanto de alga, aquecer essa alga e retirar ela do defumador. Mas caso você queira usar isso aqui também para fornalha, né, pra aquecer qualquer tipo de itens, você pode trocar o defumador pela fornalha normal, ok? Bom, pra fazer ela você vai precisar de esses itens aqui, então pausa o vídeo, pega os itens e vamos comigo pro tutorial. Então beleza, vamos construir isso aqui, você vai colocar um bloco nessa altura, uma alavanca, um bloco aqui, outro bloco aqui e outro bloco aqui, ok? Vai fazer esse desenho. Vamos colocar uma tocha, um repetidor, e agora aqui embaixo, ó, nós vamos colocar uma redstone e vai ativar, vai ficar rodando aqui, certo? Agora desse lado de cá a gente vai começar a fazer a farm zero tick. Aqui atrás a gente vai colocar um item aqui, outro aqui e outro aqui. Vamos passar redstone, assim. Vamos pegar o pistão grudento, tem que ser o pistão grudento para essa parte. E aqui a gente vai colocar uma tocha de redstone, ok? Vamos ativar a nossa alavanca aqui pra não ficar dando esse barulho chato. Aqui a gente vai colocar um bloco, aqui a gente vai colocar outro bloco, certo? E aqui em cima dessa tocha vamos colocar um bloco, uma tocha, um bloco e uma tocha normal, ok? Desse lado vamos puxar aqui, ó, um bloco e aqui em cima a gente vai colocar um pistão, certo? Aqui você vai subir aqui com blocos de construção normal, desse lado de cá. Vamos pegar a nossa areia, você vai colocar uma areia aqui e duas areias aqui, certo? A gente pode fechar aqui porque logo logo a gente vai colocar a água e vamos fechar aqui também, ó. Vou fazer assim, ok? Aqui a gente vai puxar um bloco para cá, vamos quebrar esse bloco, colocar o funil. E aqui desse lado de cá a gente vai repetir aquele mesmo desenho da fornalha que eu mostrei pra vocês. Vamos puxar mais um, dois, vamos retirar esse aqui de apoio, colocar funis mirados para esse bloco de cá. Aqui a gente pode fechar, caso você queira ver, você pode usar o vidro, não é necessário, ok? E aqui em cima, caso você queira usar como uma fornalha convencional, você vai colocar aí o seu baú e aqui nós vamos colocar o vidro. Vamos fechar aqui, assim, ok? Aqui a gente pode retirar. E agora nós vamos fazer o seguinte, ó, vou colocar baú aqui e aqui. Funil mirado neles, certo? Agora aqui a gente vai colocar a nossa fornalha, assim, funil, maravilha. E aqui atrás vamos colocar nosso outro funil e, por último, nossos outros baús, ok? Lembrando que esses baús e esses funis aqui atrás são opcionais, mas eu prefiro pra gente colocar o nosso combustível que vai, ó, preencher a nossa fornalha. Pra finalizar, você vai vir aqui em cima, vai colocar uma laje, dois blocos aqui, outro bloco aqui e nessa laje você vai colocar água, ok? Ó, a água vai ficar exatamente assim. Podemos quebrar esse bloco temporariamente. Vamos colocar a água ali e fechar novamente. Agora, quando a gente ativar, ó, vai ficar gerando ali, já vai jogar aqui pra nossa fornalha. Agora, se a gente quer simplesmente aquecer itens, a gente vai deixar a farm desligada e aqui a gente vai colocar os itens que a gente quer aquecer. Agora, se a gente quiser fazer a farm de XP, nós vamos colocar aqui, ó, as alavancas. E aí você vai bloquear, ou seja, a alga que tiver aqui, ela não vai cair nesse funil aqui de baixo que vai estar bloqueado. O que vai acontecer é o seguinte, vou pegar aqui, ó, e ao longo do tempo vai caindo mais e mais algas aqui e você vai apertando com o botão direito e vai retirando lentamente, ó. E aí você vai pegando o XP que tiver aqui. Pra eu conseguir bastante XP, logicamente que você tem que ter aí bastante alga que já passou por aqui, ok? E se você quiser, é só fazer isso aqui. Lembrando que a alga desidratada você pode utilizar como combustível, tá? Você tem que pegar uma bancada. E com a alga você faz o bloco de alga desidratada que você pode colocar aqui como combustível. A próxima farm muito simples é a de pedra. E pra que você vai precisar de pedra? É pra fazer farm, pra fazer construção. Bom, pra qualquer coisa que você precise de preencher um espaço vazio, você vai usar a pedra porque é um item muito fácil de você conseguir. Pra poder fazer isso, você vai precisar desses itens que estão dentro do baú aqui. Então pause o vídeo caso você queira fazer, beleza? E pra fazer essa farm muito simples, a gente vai colocar aqui o baú no chão. Atrás dele aqui, nesse bloco aqui, a gente vai colocar um funil. E depois vamos contar mais quatro funis mirados naquele ali. Um, dois, três, quatro. Maravilha. Agora desse lado de cá, a gente vai contar um bloco de distância. Vamos preencher isso aqui com vários outros blocos até chegar aqui nesse funil. E em cima, nós vamos colocar aqui o nosso pistão. Aqui na frente, a gente vai colocar um bloco, um observador. A carinha do observador tem que estar pra esse lado aqui. E agora, um bloco normal, onde você vai colocar a alavanca. Aqui você vai puxar um, dois, três, quatro. E no quinto bloco, você vai subir. Aqui, ó, você pode passar bloco aqui atrás. E aqui você vai puxar blocos exatamente nesse formato. Beleza? Agora você vai pegar a redstone. Vai colocar uma aqui e aqui. Um repetidor pra cá. Isso aqui, na verdade, é aqui. Beleza? Um repetidor pra cá, mirado nesse bloco. Outro repetidor mirado nesse aqui. E uma redstone. Vamos passar a redstone aqui atrás. Exatamente assim. E agora, aqui, ó, desse lado de cá, a gente vai puxar mais blocos. Vamos pegar a obsidiana. Colocar aqui em cima. E aqui, ó, a gente pode simplesmente fechar assim. Ok? Agora a gente vai subir aqui, ó, um bloco. Assim. E aqui a gente vai colocar mais um bloco assim. Certo? Vai ficar esse espaço. Agora a gente vai pegar aqui o balde de água e o balde de lava. Lembrando que se você não sabe fazer uma fonte infinita de água, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui, vai quebrar um, dois, três, quatro. Vai colocar um balde de água aqui e outro aqui. E pronto. Uma fonte infinita onde você pode pegar quantas águas você quiser. Agora você vai pegar o balde de água e vai mirar exatamente no pistão, ó. Vai adicionar a água dentro do pistão. Maravilha! E aqui no meio a gente vai colocar um balde de lava, tá? Se a água fugir é só você preencher aqui, ó, com o bloco normal. Ok? Maravilha! Então aqui, ó, já tá funcionando. Já temos pedra aqui. Agora vamos sair do modo criativo. Vamos pegar aqui a nossa picareta. Recomendo a picareta com eficiência 5 pra ser mais rápido. E aqui, ó, vou fazer o seguinte, ó. Já vou quebrar aqui. Agora vamos ativar a farm. Ó, ela é um pouco lenta. E aqui você vai ficar, ó, aqui em cima quebrando. Caso você queira pedra, é só você colocar aqui toque suave. E pronto, você vai pegar um tanto de pedra. Aqui, ó. Nesse tempinho que eu fiquei aqui, eu já peguei mais que um pack de pedra agulho. Pra fazer essa farm é muito simples. Você vai colocar aqui, ó, dois baús. Funil. Vou pegar um, dois. E agora você vai colocar um bloco aqui atrás. Em cima desse bloco, você vai colocar o pistão. Aqui você vai colocar a tocha de redstone. Você vai pular um bloco e vai colocar um bloco de concreto. Uma redstone em cima. E agora aqui, ó, você vai colocar um repetidor. Ele vai ficar ativando e desativando assim. Se não ficar assim é porque você fez alguma coisa errada. Agora você vai vir aqui e colocar um bloco, a alavanca. E você pode, ó, dar energia pra alavanca. Desse lado de cá, a gente vai colocar um bloco aqui. E aqui, ó, é onde vai ficar o nosso boneco de neve, tá? Então, vou colocar o vidro ali, porque eu gosto de ver ele. Você vai preencher o resto aqui com outros itens. E agora a gente vai fazer ele rapidinho aqui. Nós estamos praticamente terminando. Você vai colocar aqui neve, neve e qualquer abóbora. E você vai empurrar ele para o canto de lá, tá? Eu recomendo pegar uma pérola do fim pra você sair daqui, que fica mais fácil. Você vai entrar aqui e vai empurrar ele para aquele lado. E vai colocar aqui dentro um painel de vidro, ó. Ele tem que ficar preso ali. Agora você vai pegar aqui o bloco de concreto. Pode fechar assim. E aqui, ó, você pode colocar um painel de vidro. Então, ó, pode até retirar esse bloco. Quando você ativar ali, vai começar a cair um tanto de bola de neve. Porque esse golem que tá aqui, inclusive pode fechar aqui em cima. Fica gerando layer de neve na diagonal ali em cima daquele funil. Que é quebrado pelo pistão. E vocês, assim como eu, aposto que são apaixonados pela abelha. Com ela você pode fazer o favo, você pode fazer o bloco de mel. Que, inclusive, pra fazer algumas farms é necessário. E substitui também o bloco de slime. Então, é muito fácil fazer aqui, ó. Um sisteminha bem fácil pra você ter ou a garrafa de mel. Ou aqui, no caso, você pode obter também o favo, ok? Bom, e pra fazer essa farm, você vai precisar desses itens aqui. Essa parte tinha ficado um pouco estranha, por isso a gente decidiu regravar. Pra fazer essa farm, você vai precisar desses itens aqui. Lembrando que, se você quiser o mel, você vai precisar aqui de uma garrafa de mel e de um pack de garrafa de vidro. E se você quiser o favo de mel, você vai precisar de um favo de mel e também da tosqueadeira pra poder recolher esse favo, tá? Você pode aumentar a durabilidade da sua tosqueadeira, colocando inquebrável 3 nela. Agora sim, podemos continuar o vídeo. Tá, vamos colocar aqui, ó. Vamos quebrar dois blocos e vamos colocar o nosso baú ali dentro. Podemos quebrar esse bloco de cá. Vamos colocar ele exatamente assim. Agora vamos colocar um bloco em cima do baú e outro funil mirado ali. Podemos retirar esse bloco. Aqui, ó, a gente vai quebrar pra ficar mais fácil da gente fazer o sistema. Então, vou quebrar exatamente esse buraco aqui. Agora você vai colocar um bloco aqui, outro bloco aqui. Você vai colocar o seguinte, ó. Comparador. Vamos pegar a nossa redstone. Redstone. Bloco. Redstone. Um repetidor mirado para lá. Ok? Aqui, ó. Maravilha. Um bloco normal e tocha de redstone. Beleza? Vai fechar, congelar esse funil de cá. Maravilha. Agora aqui em cima a gente vai colocar um ejetor. Agora nesse funil aqui de baixo a gente vai colocar um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Não precisa ser pedregulho, pode ser qualquer outro bloco. Quatro e quatro. E aqui dentro a gente vai colocar a nossa garrafa de mel ou o falvo de mel. Ok? Agora vamos pegar o ninho de abelha ou pode ser o colmeia artificial também. Você vai colocar assim de costa porque aí a frente dela vai ficar certinho. Mas não necessariamente a frente precisa ficar para lá. Não é obrigatório. E aqui a gente vai colocar comparador. Vamos puxar um, dois. Um, dois, três. E vamos passar a redstone até chegar naquele bloco ali. E colocar um bloco aqui para cortar a redstone. Beleza? Bom, agora está praticamente pronto. A gente tem que pegar só a flor, as abelhas e a garrafa de vidro. Pode colocar a garrafa de vidro ou a sua tosqueadeira aqui dentro. E, ó, coloca aí as flores para quando as abelhas saírem aqui da colmeia, elas pegarem o pólen e entrar aqui na colmeia para poder gerar aí o seu mel. Beleza? Mas antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de fazer um convite para você que está aí e não me conhece. O meu nome é Gil. Calma, calma. Não pula essa parte não. É rapidinho. Por favor. Meu nome é Gil. Se inscreve nesse canal. Eu faço vídeo de Minecraft Bedrock, aquela versão de computador, né? De Windows 10, no caso, de celular, iOS, Android, Xbox, PS4 e Nintendo Switch. E aqui tem vídeo de tutoriais, curiosidades, novidades, séries survival, opinião. Tem tudo sobre Minecraft Bedrock. Todo dia, às 11 horas, saindo vídeo aí no canal para você. Se inscreve aqui e curte esse vídeo caso você esteja gostando desse conteúdo para ele chegar para mais pessoas. Beleza? Agora sim, vamos continuar. Nós já passamos por todas as farms simples de hoje, mas você está aqui, então merece um bônus. E esse bônus é direto de um grande amigo meu, que é o KB. Basicamente, é um sistema para você repor a água infinitamente. Ou seja, é um sistema de água infinita utilizando o caldeirão. Ó, muito simples. Eu estou aqui com um baú, um balde, no caso, desculpa, vazio. Vou aqui encher ele. Agora, quando eu aperto esse botão, enche o caldeirão, tá? Para fazer isso, você vai precisar apenas desses itens aqui. É muito fácil de fazer. E aí você vai fazer o seguinte, ó. Vou colocar o caldeirão aqui. Vou contar um bloco. O outro bloco atrás, você vai colocar ali o pistão grudento. Aqui você pode colocar a sua parede normal. Aí você vai colocar uma escada. Pode ser qualquer tipo de escada aqui. Vamos fechar. E aqui vamos colocar um balde nessa escada, ok? Agora vamos colocar uma tocha. Ativada. E um botão aqui. Caso a gente queira, ó. Encher, é só apertar esse botão. Pronto. Já está funcionando bem fácil e rápido. Então é isso, pessoal. Essas foram as farms mais simples e essenciais do Minecraft Bedrock. Que você precisa para o seu mundo. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa série. Se vocês querem mais farms. Quais os tipos de farms que vocês querem. Eu vejo você aqui no próximo vídeo. Muito obrigado. Um grande abraço. E fui! E caso você precise de uma farm de poção. Lembre-se. Farm de poção do Dio. Fácil, rápido e simples de ser feita. É um vídeo antigo. Mas é um vídeo bom. É aqui embaixo. Dá uma olhada. Se você não gosta de poção. Sinto muito. Se você está se perguntando por que o item está flutando aqui. É a textura. Eu já cansei de falar para vocês baixarem. Que ela é muito boa. E agora sim acabou esse vídeo. Tchau. Até o próximo de Redstone. Ou até o próximo que você me vê. Grande abraço. E agradeço o KB. Porque se eu fosse ele, esse vídeo aí nem existiria.